MANTRA PODEROSO PARA ATRAIR E MULTIPLICAR O DINHEIRO EM SUA VIDA 108 REPETIÇÕES PARA VOCÊ OUVIR DORMINDO OU ACORDADO O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO. EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA GRANDE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA DINHEIRO ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM, DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM DINHEIRO DINHEIRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE QUE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO, EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO Eu VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA O DINHEIRO VEM ABUNDANTEMENTE ATÉ MIM DE DIVERSAS FONTES E CONTINUAS BASES E COMIGO FICA PARA A EXPANSÃO DA MINHA RIQUEZA O DINHEIRO É ENERGIA E EU ME CONECTO COM A ENERGIA ABUNDANTE, PRÓSPERA E BENÉFICA DO DINHEIRO EU VIVRO EM GRATIDÃO POR SABER QUE EU SOU UM IMA DE DINHEIRO E POR SABER QUE SEMPRE TENHO DINHEIRO EM ABUNDÂNCIA ELLA A CIDADE NO BRASIL